A clínica Pedro Cavalcante é referência no diagnóstico e tratamento de doenças da cabeça e do pescoço. Sua equipe é altamente treinada e oferece atendimento completo. Além disso, a clínica disponibiliza modernos equipamentos que garantem resultados eficientes. São 25 anos de experiência em otorrinolaringologia. E o melhor, são três unidades em ótimas localizações, Firol, Zona Norte e Lagoa Nova. Ligue 4008-5909 ou acesse clinicapedrocavalcante.com.br e agende a sua consulta. E vou apresentar agora um ponto de vista do telespectador Antônio Lima, enviado pelo nosso blog. Aqui eu abro aspas. Ele diz, o DR precisa urgentemente manter a operação de retirada das areias que se espalham em vários locais da via costeira. Ainda segundo ele, a via costeira é uma RN e por isso cabe ao DR cuidar da área. Está feito o registro e eu também queria ainda dizer que recebemos muitas outras mensagens de amigos telespectadores, tanto no blog como no Twitter. Dentre eles, os amigos Maurício Terra, Igor Henrique, Professor Silvio, Sérgio Andrade, Fernando Lessa, Adriano Mota, Daniel Freire, Jean Paul Prats, Antônio Bahia, Tony Costa, Sibeli Maia e muitos outros. A todos vocês, muito obrigado. E o nosso blog continua aí à sua disposição para que a gente possa interagir cada vez mais. Voltamos à nossa entrevista. Nós temos apenas quatro minutos e duas perguntas. Só que as duas perguntas eu vou fazer e eu quero ver para cada uma delas as respostas de vocês, de ambos. A primeira pergunta eu vou fazer a você, Alain, que será a mesma que eu vou repetir para você, que é como evitar que a Arena das Dunas se transforme em um elefante branco depois de 2014? Um minuto, Alain. É conhecer o modelo do São Paulo, do Morumbi, que tem quase 70% da arrecadação do Morumbi, do Clube São Paulo, vivendo de shows. É buscar um parceiro internacional, de conhecer modelos que funcionam fora, para que Natal seja, faça parte de uma roda internacional de grandes shows internacionais e nacionais. Eu acho que é por aí. E você, Arthur? Qual é a sua opinião? O que é que você sugere? Como é que você espera que, de fato, não aconteça isso a partir do final da Copa? É verdade, Alain. O grande desafio é não deixar acontecer o que os estádios da Eurocopa de Portugal aconteceram, se transformaram em elefantes brancos. Mas Alain deu um bom exemplo nacional. O Morumbi é um modelo de gestão em que o estádio termina sendo o maior arrecadador do clube. Tem o Name Writings, que também ajuda. Tem estádios que vendem. O Name Writings é você comprar o nome do estádio. Se vende isso por 200, 300 milhões de reais. É quase o custo da construção do estádio. E aí caberia à empresa saber gerir, mesclando com eventos esportivos e eventos de ordem de shows. O Morumbi vai trazer agora o UFC para São Paulo. Excelente ideia que vocês estão dando. Eu acho que as nossas autoridades deverão estar atentas. O menor produto acaba sendo futebol nesse processo aí. É como o São Paulo trata também. Mas para terminar, essa bem rapidinho, só falta um minuto. Meio minuto para cada um. E é um assunto que também está na ordem do dia. E é importante. Qual a melhor alternativa para o estádio Juvenal Lamartine? Se o Arena das Dunas não for um elefante branco nesse modelo de negócio, Nelson, no caso nós temos um estádio em Natal com boas condições e boa estrutura. Se isso acontecer, não há necessidade de um novo estádio com parâmetro, coisa parecida com o Arena das Dunas. Ou seja, o estádio deve leiloar com esse recurso para destinar como ele vai fazer o investimento. O hospital foi uma sinalização interessante para a cidade. E eu acho que uma parte do recurso que poderia ser construído um novo estádio na Zona Norte, como o Estado se propõe, quem sabe recuperar todas as nossas praças esportivas para a geração de novos talentos. Essa é a minha opinião. Muito bem. E Arthur, e você? O que você acha que seria a melhor alternativa para a utilização do estado Juvenal Lamartine? Naquela área onde está o Juvenal Lamartine, porque pelo que eu leio, o governo já vai fazer o Juvenal Lamartine da Zona Norte. Então aquela área ali, me parece que vai ser leiloada, o dinheiro vai ser alocado para um hospital na Zona Oeste de Natal. Mas naquela área, se for leiloado, o comprador vai dar um uso para a área. Provavelmente especulação imobiliária, eu imagino. Poderia haver ali um grande jardim, tipo um parque. Nós estamos carentes de parque. Você está perguntando para a gente uma opinião do que fazer, mas me parece que a decisão já está tomada por parte do governo. Se o governo vai leiloar, o comprador passa a ser dono daquela área. E com o dinheiro que o governo vai arrecadar, vai construir um hospital. Agora, se for dada a opção, o que fazer já que não vai ter o leilão? Aí tem várias opções. Acho que uma área de lazer, para aquela área que é assim, praça, talvez estacionamento público, que hoje tem se tornado um problema para a cidade. Vamos esperar então que a autoridade possa refletir e pensar cada vez melhor sobre o destino do Juvenal Lamartine, que ainda vai render muitos programas aqui sobre esse assunto. Quero agradecer a vocês. Excelente entrevista. O telespectador, com certeza, gostou imensamente de assistir. Muito obrigado a vocês. A você de casa, o meu abraço. Tenha um ótimo final de domingo. E no próximo Ponto de Vista, estaremos aqui com outra entrevista tratando de um tema do seu interesse. Um grande abraço. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire, oferecimento Sebrae RN, seu sonho é o nosso desafio. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. E no próximo Ponto de Vista, o seu sonho é o nosso desafio.